Esse mesmo, certeza? Ih, não. O quê? Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscrevam no canal. Isso aí, pessoal. Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. What's up? Hoje a gente está aqui para abrir um supercar. Hoje a meta de like vai ser... Um milho. Será que vocês conseguem? Então... Explosão de like! Explosão de like! Explosão de like! Explosão de like! Ok, ok! Explosão de like! O que você escolheu aí? O que você achou legal? Supercar! 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 São dois carrinhos e eles batem no outro e se transformam em um personagem. Os dois jogam, né? Um no outro e formam um personagem? Sim! É? Super legal, achou? Sim! Então vai querer levar? Sim! É? Então tá! Então vamos lá! Então vamos lá! Vamos lá! Olha, traz, mostra como que é! Olha aqui! Quando abrir também dá para mostrar melhor, né? Sim! Então vamos! Bora lá! Esse mesmo, certeza? Hum, não! Porque o preto que tem ali vira um escorpião! Aí o preto, testa para ver! Ó, esse supercar, eu vou explicar como ele é! São dois carrinhos, tá vendo? Ó, são dois carrinhos que quando se fundem, formam um animal, ó! Um bicho, olha aqui! Esse forma um dragão e ele abre a boca, ó! Ó, que legal! E esse daqui, ele é de escorpião! O que eu vou abrir que é um escorpião! Olha ele aqui, ó! Aqui, tem aqui, ó! Ele... Então quando os dois carros se fundem, eles viram um escorpião! Aqui, aqui, então vamos abrir! Ih, eu esqueci de explicar que vem um card! Então se você tiver mais de um, dá para você batalhar com alguém, com algum amigo e com os carros transformados! Ó, ele fala quanto de dano dá! Que ele pode... Que ele pode tirar menos 50 do ataque! E é bem legal! A vida também! E também tem habilidade especial! Agora, aqui, ó! Não sei como é, ó! Vou montar isso aqui! Eita! Ih! É melhor demonstrar a instrução! Nossa, virou uma garra de escorpião! Deixa eu ver aqui! E as outras do outro lado! É aqui! Nossa, que legal! O carro! Olha aqui! Esse daqui, tá lindo! O carro também é legal! Da pata! Olha aqui! Que é tipo um carro com pata de escorpião! Que legal! Ó! Aqui! Aqui! O dragão! Aqui! O dragão! Aqui! E aí! Agora, vou! mas agora eu vou fazer uma confusão agora eu vai ser escorpião mais dragão ó essa é a pata da aranha certo e essa é a cabeça essa é a cabeça do dragão e o corpo assim olha escorpião e o outro vamos ver deixa eu te ajudar a mostrar mostra aí aqui ó quando mexe quando dirijo mexe a pata agora esse daqui vai ser um drapeão é porque um é escorpião e o outro é dragão daí a gente tá fazendo uma mistureba pra ver que nome quer ficar pessoal deixa aí nos comentários qual o nome que pode ser dessa mistureba que o fez deixa aí pra gente ver qual que vai ficar mais legal é e olha aqui que legal dragão escorpião escorpião dragão muito legal se montei agora eu montei esse nesse esse e esse aí ó você também mexe as patas então espero que tenham gostado se você gostou dá um tapa um like tchau vem aqui parabenizá-lo homenageá-lo parabéns meu filho só tem 8 anos saiba que tu és meu youtuber favorito nova geração com orgulho sou inscrito fazer gameplays para sua irmandade apoiamos muito tudo isso de verdade vamos curtir fazer muitas amizade vamos curtir fazer muitas amizades passeios brinquedos e atividade inscritos inscritos salve salve zito vamos chegando poquito a poquito vocês são uma beleza com tanta gentileza agradeço com toda certeza inscritos inscritos like like zito compartilhando poquito a poquito vocês são muito firmeza e deixo meu salve com toda certeza e deixo meu salve com toda certeza e deixo meu salve com toda certeza